Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Em especial, cumprimento a Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Fedeza. Quero saudar também a presença do meu pai, Edson, da minha tia, Regina, e da minha prima, Stephanie. Hoje, gostaria de falar sobre a importância da leitura. Sabemos que, nos dias atuais, o hábito da leitura acabou ficando de lado, sendo substituído pela televisão, pelo computador, videogames e os smartphones. No Brasil, o Dia do Leitor é comemorado em 7 de janeiro. E, segundo o Instituto ProLivro, o brasileiro lê, em média, 2,43 livros por ano. A leitura é uma das formas mais antigas e eficientes para adquirir conhecimento. Muitas pessoas pensam que ter o hábito da leitura é uma coisa chata, monótona. Esse pensamento está completamente errado, pois ler revistas, gibis e livros ajuda a melhorar o raciocínio, que pode nos auxiliar a resolver uma conta de matemática, por exemplo. Mas também, ler ajuda a aumentar nosso vocabulário, fazendo desenvolver a nossa escrita e a interpretação de textos. Por isso, somente escreve bem quem lê bastante. Existem vários gêneros literários, cada um com seu diferencial. Temos o gênero lírico. Nele se encaixa a poesia, a sátira, o hino, entre outros. Essas modalidades líricas exprimem os sentimentos e as emoções. Um exemplo de poema é de Álvares de Azevedo, que diz o seguinte, Outro gênero literário é o dramático. Fazem parte dessa modalidade a farsa e a tragédia. Um exemplo é o livro Hamlet, escrito por William Shakespeare. Muitas pessoas querem começar a ler, mas não sabem como criar o hábito de ler. Basta começar por um assunto que agrade, seja moda, jogos, história, entre outros. Devemos reservar um horário todos os dias para lermos, de preferência antes de dormir, pois trará mais tranquilidade e também melhorará a fixação da memória durante o sono. Com a palavra em a parte, a vereadora Merim, Júlia Bertoldi Hoffmann. Então, eu quero também parabenizar esse tema, e que é a coisa de que todo mundo diz, ah, ler é chato, é entediante. De verdade, isso não é. A única coisa que tem que acontecer é, como você disse, encontrar um gênero que lhe agrade, porque é impossível, são mundos incríveis que são apresentados por páginas e palavras juntas. É apaixonante, de verdade. Então, esse é um tema muito importante, e obrigado por trazê-lo até essa casa. Continuando. O hábito da leitura deve ser incentivado desde bem cedo, quando ainda somos crianças. Os resultados virão lá na frente, com melhor desempenho na escola e adultos mais seguros e bem preparados. Para os estudantes, a leitura pode ajudar a relaxar. Deve ser incluído um horário no estudante, um momento voltado para a leitura. Para os estudantes que prestam o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, o hábito da leitura é fundamental, pois a leitura ajuda na compreensão, interpretação e no raciocínio, ajudando os estudantes. Com a palavra em a parte, a vereadora Mirim Francine Eduardo dos Santos. Gostaria de parabenizar, e dizer que, como a sua escola está aqui, pedir que ajudem no nosso projeto de arrecadação de livros e agradecer por trazer esse assunto, porque, como todos sabem, quem lê, não só lê no lugar, a gente viaja. E é uma coisa muito importante para o nosso crescimento também e para a nossa vida. E parabéns pelo assunto. Ajudando os estudantes a compreender os enunciados para não serem enganados por pegadinhas ou confundir o que é pedido na questão. Um livro pode nos levar para mundos ou países diferentes, sem sair de onde estamos. Um livro pode fazer várias emoções, boas ou ruins. Um livro traz vários personagens, histórias e fins. Para finalizar, deixe um pensamento de Érico Teixeira. A leitura abre a mente, impulsiona sonhos e alimenta a alma. Obrigado pela atenção. Aplausos Aplausos Aplausos